Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, agora vou fazer vídeo com mais frequência gente, acabou meu trabalho aí pra televisão, agora tô mais suave na nave, e falando nisso aí gente, queria convidar vocês a participar das nossas livezinhas na Twitch, tá tendo um drop, quer ver ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, a partir das, a partir das, a partir das, a nossa live é a partir das 18 horas tá, mas tem sorteios diários, hoje eu vou deixar o Rerun, Rerun é um gameplay gravado rodando lá pra vocês assistirem tá, então quem quiser assistir, e ganhar drops, que são a caixa da hora e hora, é só colar na Twitch, beleza? Bom, como hoje é segunda-feira, vamos dar uma olhadinha nos nossos NPCs que estão disponíveis aí, essa semana, lembrando que você vai precisar disso aqui ó, essência de aço, essência de aço, beleza? E também, você vai precisar de fragmento de Riven, deixa eu pôr aqui ó, fragmento, mento Riven, certo? O que eu fiz aqui gente ó, eu apertei, essa caixa de mensagem aqui ó, certo? Eu apertei ó, o T, aperto o T ó, opa desculpa, aperto o T aqui, e vocês põem aqui ó, abre colchetes, põe essência de aço e fragmento de Riven, beleza? Eu tenho aqui já algum estoquezinho de essência de aço, e que só cai fazendo, fazendo incursão, e tem fragmento de Riven que cai no mapa aleatório, cada 10 desses você vai trocar por um item lá no NPC específico, beleza? Então vamos lá, o que eu vou fazer gente? Lembrando tá, pra você liberar aqui a essência de aço, essa chavinha aqui ó, pra ele fazer essência de aço, faz todos os planetas, todas as missões, das 250 missões aqui mais ou menos, um pouco menos, jornada nova guerra e jornada zariman, até liberar isso aqui ó, tá? Libros zariman, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ter acesso aqui ó, a arbitragem, quem quer formar endo e formar essência de habitus, é aqui, beleza? Mas pra isso, tem que fazer todas as missões, a gente vai piscando em azul, tem que fazer tudo, show? Vamos lá, então a gente vai fazer o que? Vou visitar o primeiro NPC nosso aqui ó, aqui no conclave de sindicatos, ó, no cantinho tá gente ó, aqui no cantinho sindicatos, rapaz, é, rapaz, segunda-feira brava, né? Chover no frio de São Paulo, você vem aqui em cima ó, clica aqui em cima, tá vendo ó, conclave neutro, vamos visitar o Tenshin, beleza? Lembrando que toda segunda-feira, eu faço esse vídeo aqui pra poder orientar o pessoal aí que, né, tem coisa viu? E fui imaginando os novatos, hum, e também vai vir até no com, hein, dia 26 de agosto, é, um mês e pouquinho aí ó, menos de 40 dias, até no com, será que vai vir o cross save? Né? Precisa vir, né? Vamos lá, vou falar com o nosso Tenshin, que temos aqui, honras do percurso de aço. Riven, não vale a pena, kit ganho, não vale a pena. Vou pegar aqui o decodificador de Riven, tá? Daqui a pouco eu mostro direito como usar esse aqui. Item curva, vale a pena também tá trocando aqui essência de aço por curva, tá gente? Isso aqui é uma outra opção legal também, tá? Mas Riven aqui não vale a pena não, por enquanto só mesmo o decodificador, e aqui são os adaptadores, tá? Pra você que tá começando a jogar aí, que deixa a sua arma bem forte, você tem que liberar o percurso de aço, pra tá farmando seus adaptadores e colocar canos nas suas armas primárias e secundárias. Show? Bom, aqui não veio nada interessante, a gente vai agora lá na terra, eu vou visitar Iron Wake. Pra fazer isso, vai ter que ter acesso, sabe o que? A uma jornada, Corrente de Heros, tá? Então aqui ó, aqui na terrinha, beleza? Olha lá, Vigia de Ferro. Esse NPC aqui, eu vou trocar fragmentos de Rivens por Rivens. Pra fazer esse acesso aqui, tem que fazer a jornada. Rapaz, tem que fazer a jornada, não tem jeito. O Warframe, além de muita missão, tem que fazer toda a jornada, só pra liberar aí com mais facilidade dos itens. Vamos lá. Aqui eu vou trocar... Ô, falando isso aqui, eu vou fazer uma videozinha do Culevo, né? Vou fazer na quarta-feira. Quarta ou quinta-feira eu trago a build. Eu montei uma buildzinha do Culevo aqui, pra fazer o Santuário Elite Solo. Rapaz, tá indo bem, cara. Acredita? Olha lá. Deixa, pera aí. Vamos lá conversar com o nosso paladino aqui, tá? Aonde eu troco fragmentos de Rivens por esses itens. Vale a pena só pegar os dois Rivens e também a nossa curva, beleza? Então vem aqui ó. Dez fragmentos de Rivens por um Riven aleatório, tá? Por que eu falei que não vale a pena você pegar aquele Riven lá? Ó, tá vendo aqui ó, veio um de Rifle. E vamos pegar mais um aqui. Escopeta, legal, veio dois bons, hein? E aqui, pera que eu podia pegar mais, né? Mas é só uma vez aqui ó, tá? Tá vendo ó, então daqui seis dias, na segunda-feira que vem, eu entro aqui e já dou uma olhadinha, tá? Então eu já peguei dois Rivens e peguei também aqui 35 mil cuvas. É bom isso aqui, viu? Show! O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar uma olhadinha nos cristais de Arconte, tá? Também é outra jornada. Então vai ter que fazer aí a jornada do Destrutor de Véus, que é aqui ó. Vou mostrar pra vocês aqui ó. A gente vai fazer aqui ó, vendo ó? O acampamento peregrino, ele libera quando você faz a nova guerra. Tá? Mas precisa fazer aqui as jornadas Destrutor de Véus pra poder tá pegando os pontos. E tá tocando por itens também, tá? Vamo lá. E aqui que você vai ter que formar o Stianax. Que é chato pegar ele. E eles deram de graça aí, viu? Quem não pegou, vai ter que formar aqui ó. Tá? O que acontece? O Chipper, ele usa umas moedas, que são provisões. Pra ter acesso às moedas, você tem que fazer a jornadinha aqui ó. Do Destrutor de Véus. Depois faz as missões com o Kahl, tá? Toda semana tem a missãozinha aqui ó. Essa missão aqui, você morrer, derrotar dois diáconos usando uma armadilha de choque. Tá. Isso é fácil. Deixa eu estegar um por tempo, encontro e derrote. Isso aqui, eu fiquei chatinho esse carinha aqui, viu? Focou a missão em menos de 15 minutos. Ah, é chato de sacanagem. Não dá pra fazer. Eu não consigo fazer em 15 minutos isso aqui não. Procurar os objetos e tal. Aqui é fácil você fazer a missãozinha de novo. É, não vai não. Tá? É. Eu tenho as provisõezinhas aqui ó. Aí eu troco aqui por um cristal de Arconte aqui ó. Vem mercadorias. Tá disponível aqui ó. Tá vendo? Gente, a Anáctea aqui no finalzinho. Tá vendo aqui ó, cristal. O que acontece gente? Conforme você tá fazendo toda semana a missão com o Kahl, vai liberando aqui o sindicato. Vai aumentando o level do sindicato, tá vendo? Tá level 5. Pra isso, toda semana você tem que vir aqui fazer a missãozinha até chegar no máximo aqui. Porque se você vir aqui, talvez não apareça pra você. Você não tem acesso. Show? Então eu vou pegar um cristalzinho normal aqui ó. Custa 90 provisões. Beleza? Aí depois eu faço a missãozinha com o Kahl e pego mais uns pontos com ele lá. Dá 105 se você tiver tudo completinho. Tá? Deixa eu aproveitar aqui também e dar uma olhadinha em qual que é a missãozinha que a gente tem aqui ó. Prática semana. Deixa eu ver. Eita, o teu x fez errado. Temos o que aqui ó. Um cristal vermelho hein. Isso aqui é bom. Eu tenho a chance de vir 20%. Essa chance aqui gente, também que é 20%, acumula. Se essa semana não vir formado em tal que ele é mais forte, aí na semana que vem vem com 40%, 60%, 80%. Eu queria que eu deixei um com 100%. Eu fiz uma semana com 80%, não veio. Aí na outra semana veio com 100%. Sacanagem, né? Então tem aqui defesa móvel. Defesa móvel. Eu faço com a mesa. Ou com a Cora. Ou Valban. Escavação. Pode ser Valban, Cora e mesa. Aqui seria melhor a Cora e o Valban aqui. E aqui eu gosto de usar muito o Revenante. Beleza? Então não é o Lobo. Show? E tem uma bonificação aqui que vai fazer com o Limbo. No meu caso é Limbo. E essas armas aqui. Beleza? Então, ah. Aproveitando agora. O que eu vou fazer aqui ó. Em dúvida. Tá? Eu vou fazer aqui ó. Pera aí. Um pouquinho. Eu vou visitar os dormitórios. Você pode vir por aqui. Tá apertando o ES aqui ó. Ou vir em navegação aqui ó. Você pode tanto vir aqui em Zalimã. Tá vendo ó. Certo? Tem dormitório. Pra liberar a jornada. Ou você pode vir aqui ó. No símbolozinho de dúvida. E aqui embaixo dormitórios. Vou dar uma olhadinha. Que tá disponível aí essa semana. Que... Agora acabou hein. Olha lá o Culeiro vem. Vai ter que vir na rotação aqui dentro agora hein. Agora começa o farm do Culeiro aí. Sem... Sem a bonificação da DE né. Que era... O Culeiro antigamente né. Antes de... De ele sumir. Não é agora. O mapa dele ficava disponível. Agora não tá mais disponível. Agora você tem que... Você tem que ter uma rotação. Cada duas horas ele vem. Tá? Não mudou muita coisa não. Aqui vou dar uma olhadinha. Aqui que temos. Que temos. Aqui ó. Eu sei. Vamos lá. Vamos ver a mercadorias. Beleza? Vamos ver o que tem interessante aqui. Nossa. Tem tudo de Riven. Caramba. Rapaz. Tem Riven pra caramba hein. Três. Rapaz. Tem quantos Riven? Tem seis Riven disponível. Ui. Rapaz. Quinze. Vale a pena hein. Rapaz. Eu sei lá. Eu sou meio tarado pro Riven rapaz. Rapaz. Tem tudo esse Riven. Rapaz. Seis dias. Vale a pena hein. Ó. Caraca. O resto não tá. O resto é tudo buginga. Não pega não. Tá. Esse aqui. Esse arcana aqui cara. Puta. Eu tenho que começar a fazer. Ao conjurar habilidade. A próxima que conjurar. Ganhará nove por cento de esforço. E da habilidade. Acumula até quatro vezes. Interessante isso aqui hein. Interessante. Primeiro que não dá pra comprar os quins de uma vez não. Tem que fazer uma missão. Eles querem que a gente fique preso aqui em dúvida hein gente. Eu vou fazer as missões em dúvida hein. Boa. Porque eu preciso peço aqui ó. Falou gente. Rapaz tem muito. Aproveitando aqui. Vou usar o decodificador né. Deixa eu pôr aqui navegação. Deixa eu sair daqui. Deixa eu obitar ó. Próximo orbital. Rapaz. Eu vou mostrar um pouquinho aquele decodificador de Riven né. Lembra-se. Dan. Aquele Riven é difícil de abrir. Vamos ver aqui. Vou pegar um que seja meio difícil. Pra ver se vai funcionar. Aqui ó. Lembra que lá no primeiro NPC do Tenshin. Eu comprei um decodificador de Riven. Você vai vir aqui ó. Nessa maquininha aqui de mods. Tá. Você. Só se for preguiçoso né. Mas dá pra abrir os Riven todos tá gente. Aqui ó. Você vem aqui ó. Escreve Riven. Tá. Tem os Riven antigos né. Que são esses aqui ó. Tem que abrir. E tem os novos agora aqui tá. Deixa eu pegar aqui um. Nossa. Vamos ver que é difícil. Fácil. Pega um peixe. Minelho e uma gema. É fácil. Vamos pegar essa aqui ó. Tá. Ó. Pistola. Você vem aqui ó. E pode usar assim ó. Desvende usando um decodificador de Riven. Tá. Aqui ele vai pegar o Riven. Isso aqui era fácil de fazer. Mas tudo bem. Aí ele vai. Lembra. Com o Riven. Isso aqui é pistola. Basta fazer qualquer arma tá gente. Ó. Esqueleto Prime. Interessante ó. Viu da Esqueleto Prime. Tá vendo aqui. O Riven. E esse NM9. Quer dizer. Só mais cia 9 pra cima vai usar tá. Lembrando que o Riven. O máximo que ele vai pedir de mais cia. Ele vai ser 16. Show. Aí ó. Beleza gente. Então. Aproveitando a semana aí. Pega os seus itens aí. Aí vou trazer depois uma buildzinha do Kule. Vou até deixar pra vocês aqui ó. Um bônus tá. Eu montei essa build aqui. Pra tá fazendo o. Santuário Elite. E tá dando certo. Tá. Então quem quiser uma buildzinha aí. Depois eu explico direitinho como tá funcionando tá. Então tá aqui nossa buildzinha do Kule. Falou. Deixa eu falar aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Aí essa semana aqui a gente vai trazer bastante vídeo. Estou agora. Acabou meu trampo na televisão. Agora ficou mais de boa. Falou. Até mais. Lembrando né. Mais uma vez. Vem aqui gente ó. Não esquece ó. Cola aqui nas nossas lives e na Twitch. Tá tendo drops tá. Ó. A live começa 18 horas. Com sorteios. Mas antes. Eu vou deixar ligado o PC. Com o Rerun. Que é uma gameplay gravada. Você já pode ir farmando os pontos. Pra você pegar. Não só mais bilhetes de sorteio. Mas também. Pra pegar os drops na Twitch. Falou. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau.